O que nós descobrimos foi a existência de uma nova espécie para a ciência que nunca tinha sido descoberta ou reconhecida até à data. Trata-se de um grande dinossauro carnívoro, com cerca de 10 metros de comprimento, o crânio tinha mais de um metro e com dentes como este, dentes de mais de 10 centímetros de comprimento, claramente adaptados a cortar carne e isto mostra que era um predador de topo, era o principal predador de todo o Jurássico e, na verdade, foi o maior predador que alguma vez existiu na Europa, o predador terrestre. Este dinossauro é superficialmente semelhante ao Tiranossauro Rex. Às vezes eu gosto de mostrar o crânio do Torvossauros, não mostrando o nome, e pergunto às crianças que dinossauro é aquele. E todos dizem Tiranossauro Rex. Sim, faz lembrar superficialmente. Mas quando o primeiro Tiranossauro Rex caminhou sobre a Terra, já este novo dinossauro que agora descrevemos, era fóssil há 80 milhões de anos. Tem mais do dobro da idade. O que nós temos é uma maxila, o equivalente à zona da boca, com os dentes, e foi descoberto em 2003. E eu o tínhamos publicado em 2006, mas pensávamos que era da espécie norte-americana, do Torvossauros Taneri. Eu tinha visto algumas diferenças, mas pensei que aquelas diferenças não eram significativas para designar uma nova espécie. Mas agora com o trabalho com o Christoph Hendricks, que o tanto autoramento que fez esta descrição exaustiva, o que ele teve a fazer é analisar todos os detalhes. Mas não ficou um milímetro quadrado da superfície daquela louça sem uma análise detalhada. E isso permitiu percebermos bem as diferenças relativamente ao crânio que existe da América do Norte. E, de facto, são espécies diferentes. Sabemos que já existia um Atlântico. Na verdade, um protoatlântico. Um mar pouco profundo e a Europa e a América do Norte estavam muito mais próximos do que estão atualmente. Mas, ainda assim, já existiam o mar. Teoricamente, não devíamos encontrar os mesmos dinossauros na América do Norte e na Europa. E com esta descoberta, que inicialmente pensávamos que era Torvossauros taneri, a espécie da América do Norte, deixava-nos perplexos. Claramente, teria de haver uma ponte de terra temporária em que dinossauros pudessem atravessar o Atlântico de um continente para o outro. Mas, ao reconhecermos que isto é, afinal, uma nova espécie, havia diferenças suficientes para perceber que, afinal, era ligeiramente distinto da América do Norte, ou do dinossauros da América do Norte, logo, uma espécie diferente. Percebemos também que a história também era distinta. O que aconteceu foi que houve um ancestral comum, milhões de anos antes deste ter existido, que, então, atravessou o Atlântico Norte e, depois, evoluiu de forma separada na América do Norte e o Torvossauros Gurney, aqui em Portugal. Isto também mostra outra coisa. É que temos uma enorme biodiversidade, uma paleobiodiversidade, no jurássico superior de Portugal. Na verdade, temos espécies únicas, como este que agora descrevemos, mas o Mirigai alongiculum é outro exemplo, o Lusotitã atalaensis, o Lourinhanosaurus antonese, entre muitos outros. Isto vem, uma vez mais, reafirmar a posição de Portugal, em termos de diversidade de dinossauros. Somos um dos melhores países do mundo para se estudar dinossauros. Não apenas ossos e dentes, mas também ovos, pegadas, o que nos permite ter uma excelente perceção, uma excelente janela para o jurássico superior. E aqui podemos fazê-lo com uma grande panóplia de informação e de excelentes fósseis.